Música Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Jesus provoca a incompreensão por seu modo de agir e se relacionar com os pobres, com os pecadores e mais que sacrifícios e condenações, Deus quer misericórdia. O Senhor também vem nos mostrar no Evangelho de hoje que o acúmulo de bens em prejuízo dos pobres só produz amargura, morte, a verdadeira fonte de vida é a palavra de Deus. Sejamos então sensíveis aos ensinamentos do Senhor e acolhemos seu chamado para seguirmos. E o Evangelho desta sexta-feira, dia 1º de julho de 2022, é o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa. Era o misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus vem nos ensinar hoje que o homem foi criado para louvar e retribuir o amor de Deus por ele. Quando vivemos nessa condição, nos sentimos plenamente realizados, felizes. Porém, quando essa condição não é preenchida satisfatoriamente, sentimos um vazio interior, a necessidade, então, de buscar a felicidade em valores terrenos, fora do amor de Deus. Tudo isso pode transmitir uma sensação de felicidade enganosa. Jesus nos alerta que sua vinda ao mundo teve o objetivo principal de atender a esses necessitados. O Senhor nos diz, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele está, então, constantemente nos chamando ao verdadeiro sentido de nossa vida, esperando a nossa aceitação, a atitude positiva, assim como Mateus teve em resposta ao apelo de Jesus. Ele levantou-se e seguiu a Jesus. Essa atitude do Senhor incomodou os fariseus que se limitavam ao cumprimento dos preceitos da lei. Foram advertidos com as palavras, Era o misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Que esse, então, aconselhamento de Jesus, oriente cada vez mais nossas atitudes, principalmente perante os nossos irmãos e irmãs, e nos ajude a encontrar os verdadeiros valores que nos conduzam à felicidade. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, e este evangelho de hoje vai nos conduzindo, e foca em diferentes situações o mesmo tema. Alguém que se considera mais merecedor, e se sente desprestigiado por Jesus para dar mais atenção aos pecadores. E é neste contexto que hoje tentaremos conectar as três frases finais de Jesus. Primeiro, ele nos diz, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Esta frase está diretamente conectada à última. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então devemos compreender que esta é uma metáfora fácil de entender. Digo isso porque médico é igual a Jesus. Aqueles que têm saúde é igual a justos. Doentes é igual a pecadores. Os pecadores são assistidos por Jesus. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Agora a questão toda é, então, por que os justos ficam esquecidos? Em segundo plano, de que adianta ser justo, se quem recebe a atenção de Jesus são os pecadores? Sei que estas perguntas passam pela cabeça de muitos. Agora compreenda, É nessa situação que se encontra o irmão do filho pródigo, como já acompanhamos em evangelhos anteriores. Ele sempre foi justo? E o que o pai falou para ele? Meu filho, você sempre esteve comigo. Tudo que é meu é seu também? Opa! Então essa é a grande novidade. O justo já usufrui de tudo o que é do pai. O pai confia nele, se tranquiliza por saber que não precisa se preocupar em perder. Esse filho usufrui de forma comedida dos bens que compartilha com o pai. O problema maior é quando ele encara esse comedimento como um sacrifício, a partir do momento que vê os exageros que os outros filhos estão se aproveitando dos bens do pai, enquanto ele só utiliza o necessário. Aí que entra a segunda frase de Jesus, Eu não quero sacrifício, quero misericórdia. Se alguma vez, quando você agiu da forma correta, ficou se sentindo mal, se arrependeu, isso foi um sacrifício para você. Era melhor então nem ter feito? Jesus não quer o sacrifício? Ele quer que os seus atos sejam naturais? Quando você então devolver o troco que veio na padaria, que isso não seja um sacrifício para você? Quando você então der esmola? Quando você ajudar um necessitado que não seja um sacrifício? Que seja um gesto de amor? Quando você fizer um jejum? Quando deixar de falar mal de alguém? Quando evitar uma discussão? Quando deixar um vício? Quando for a celebração, a missa? Quando elogiar? Quando perdoar? Quando pedir perdão? Quando amar? Que nada disso seja um sacrifício para você, mas que seja um exercício de misericórdia. E com o tempo, passe então a ser natural. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas as lições deste lindo e importantíssimo evangelho de hoje, que não nos esqueçamos, A maioria das pessoas que seguem o caminho de Deus erradamente pressupõem que os grandes pecadores, isto é, os que cometem barbaridades, não têm mais chances com Deus por causa de suas grandes transgressões, nos enganamos. Enganamos quando predizemos que somente os cumpridores de todos os mandamentos a esses têm a primazia no reino dos céus? Jesus Cristo hoje vem exatamente nos dizer o contrário. Eu não venho chamar os justos, mas os pecadores. Ele compara o pecador a alguém que está doente, por isso precisa de médico, precisa ser curado. Jesus Cristo é o médico enviado pelo Pai que nos devolve a saúde, partindo sim do princípio de que todos nós precisamos de médico, pois somos doentes. Doentes sabe por quê? Por causa do pecado? Jesus nos chama e nos atrai para si, mesmo que estejamos sentados na coletoria de impostos, com a mente cheia de interesses pecaminosos, com mil planos para colocar em ação. É aí que Ele nos vê? É aí que Ele se apieda do nosso coração doente, chamando-os com autoridade? Segue-me, meu filho. Segue-me, minha filha. Jesus veio atrair para si os mais pecadores, e quanto mais reconhecermos os nossos pecados, mais Ele ora para nós, mais Ele insiste que o acompanhemos. E quando escutamos a Sua voz nos chamando pelo nome, não conseguimos mais ficar parados no mesmo posto, fazendo as mesmas coisas, alimentando-nos de migalhas? Como Mateus, então nós também nos levantemos, ou seguimos, queremos principalmente levá-lo para perto daqueles que mais amamos. Então, em qualquer lugar ou situação em que nos encontremos, Jesus nos faz o convite para segui-lo, no entanto, Ele deseja ser convidado para entrar na nossa casa, levar para lá a salvação, não importando qual seja a nossa família. O seguimento de Jesus nos motiva, nos motiva a negar tudo o que o mundo nos ensinou, e a assumir compromisso com uma vida digna de filhos e filhas de Deus. Por isso, hoje, você que me acompanhou até este ponto da reflexão, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários. Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, e toma conta de tudo. Amém? Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, o seu like e o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe este evangelho, divulgue, evangelize, faça a sua parte. Há-se um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, e que Ele sempre te ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia! E um ótimo dia! E um ótimo dia!